Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje, gravei esse vídeo, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo onde eu não tenho maquiagem, ou tô acostumando a alguma coisa, ou eu tô fazendo alguma coisa no vídeo. Hoje eu vim aqui só conversar mesmo, tá? Hoje eu vim aqui só dar um recadinho. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo só pra conversar mesmo, porque vai rolar um sorteio aí na minha página facebook.com.br pinta a pele, tá? E eu vim aqui fazer esse vídeo, na verdade, pra mostrar as coisas que vai entrar no sorteio. Porque o vídeo, vocês podem ver assim, mais detalhado, né? Então vamos lá, bora logo pra mostrar as coisas. Bom, primeiro, lógico, vai ter que ter algumas maquiagens. Como eu fiz uma maquiagem, o último vídeo que eu fiz foi uma sobre pigmentos, então eu resolvi colocar pigmentos juntos, tá? No pigmento que eu usei, esses pigmentinhos, assim, esses pigmentos que eu tenho, tá? Eu vou sortear deles, porque são pigmentos ótimos, tá? Vou mostrar as cores pra vocês. Primeira cor vai ser assim, tá tudo bem? Aí eu comprei pra sortear. Vou fazer aqui, é um pink. Muito pink, pink. Bem legal misturar com preto e tal. O segundo é um cobre, igual o que eu fiz na maquiagem, é muito bonito também, tá? O terceiro é um azul, azul mais claro. Olha que lindo. Eu tenho eles, eu tenho eles todos, na verdade, já. E eu gosto muito. E o quarto pigmento... E o quarto pigmento é esse verdinho aqui, ó. E eles são muito pigmentados, ó. Você pode ver aqui, ó. Esse aqui é o pink, dourado, azul e o verdinho. Olha que lindo. Esse verdinho fica muito bonito com preto, com marrom, tá? E vai ser o que mais? Agora eu tenho aqui um lip gloss, todo bonitinho, que vem assim nesse quadradinho. Essa embalagem super charmosinha, transparente, tá? Muito bonitinho. Essas duas sombras daquela EF e LF, tá? Então é uma rosa e uma mais bordô, assim, quase marrom, tá? Legal. Uma paletinha Bicolor, tá? Uma paletinha, assim, ó. Uma paletinha, assim, com várias... Com várias cores, tá? Essa é uma paletinha super legal. Tamanho legal pra você tá colocando na bolsa. Pra você levar pra retocar, tá? E por último, não. Tem mais outra coisa. E essas todas vai dentro dessa necessaire, lindona, toda setinada de bolinha. Eu adorei ela, gente. É super lisinha, como ela fosse de setim grandona, tá? Com zíper. Bacanada, não é, charmosa? De bolinha. Ai, gostei. E por último, para a maquiagem, vai ter um acessório que é essa pulseira aqui, ó. É a mesma que eu tô usando. Na verdade, é um bracelete. Essa aqui. Eu postei outro dia na minha página aqui. Eu adorei essa pulseira porque ela tem a oração de São Jorge escrito nela. Tipo assim, porque eu sempre gostei de São Jorge, dessa oração que eu achava ela muito forte. Aí eu vi esse acessório com a oração e falei, nossa, que legal, assim. Acho que é um barato. Mas, assim, se você não gostar desse negócio de santo, não sei o quê. É, não deixa de... É uma coisa... Eu acho legal, assim. Eu acho bacana, assim. Mas isso também é questão de crença e de, né? Mas se você... Mas... E eu acredito, assim. Eu gosto bastante. Mas, assim, se você não tem muito contato, não deixa de ser um acessório super fashion. Olha só. Então, eu comprei uma aqui, tá? Vai ser sorteada junto com as maquiagens, tá bom? Então... É... Pra você participar do sorteio, é o seguinte. Vou colocar essa foto aqui, dá uma olhadinha. Então, embaixo dessa foto, vocês vão ter que curtir a foto, compartilhar a foto e escrever embaixo o nome só e a cidade, tá? Embaixo dessa foto aí, depois eu vou colocar... Tem um programinha no computador que sorteia. Isso daí. Depois eu... Eu coloco lá. Sorteia. Pode ser em qualquer lugar, no Brasil ou fora também. Se você morar nos Estados Unidos, eu conheço muita gente que mora nos Estados Unidos. Pode entrar no sorteio, vou enviar pra qualquer lugar. E é só colocar lá. E tem na foto também, em cima da foto, eu vou colocar as regras e tal, assim. E também, vamos lá, todo mundo curtir esse vídeo, tá? E compartilhar pra mim esse vídeo, tá? São as regras. E você também pode se inscrever no meu canal do YouTube. Então, boa sorte pra vocês, tá? Eu tô feliz em fazer esse sorteio pra vocês, que eu nunca tinha feito antes na minha página, acho que eu tava devendo. E um beijo. E boa sorte pra todo mundo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!